o ponto e-mail e o e-mail. Ok, deixa eu levar para cá. É, o Luiz botou aí, isso mesmo. Aí você faz o... Bom, eu não vou nem escrever aqui então, tá? Mas aí você faz um amend, faz um commit amend, só para ele pegar de novo. Como estamos aqui? Vamos ver. Tem um aqui, ó, com CLA e S. My First PR. Beleza. Vou aprovar esse aqui, tá, Carlos? Qual? Esse 936. Ah, tá. Eu estava nele. Pode ir. É? É, pode. Já foi, já. Se quiser, a gente... Que horas são aí na Alemanha? 5 para 6. Nossa, eu estava vendo tua janela e vi que já estava mal escurão há uma hora atrás, bicho. É, agora está melhorando, está escurecendo mais tarde. Está doido. Desde as 3h30. Beleza, o seu já foi. Tem como ver se o meu revalidou depois do cheque? Tem. Qual que é o seu? Converge. Estão vendo aqui. Beleza. João Paulo. Wesley. Agora sim, está chegando um monte. A gente já teve 1, 2, 3, 4, 5. Quem que botou um shrug aqui? Ah, vocês podem digitar coisas dos seus piados lá. Por exemplo, slash joke, slash barra honk, barra miau. É, é isso aí. São algumas coisas para deixar mais... Mais divertido, né? Mais divertido. Vamos lá. A gente já tem aí alguns que estão com o CLA como IES aí. Aí você quer ver esses daí, Panato? Eu vou vendo aqui o da galera que... Está como novo aqui. Beleza. Aí, Luiz, depois o seu, quando você fizer, você faz um commit amend e manda de novo. Tá? Tá? Muito bem, pessoal. A gente vai ficar até um pouquinho mais tarde, mas vai valer a pena. Pelo menos agora todo mundo já fez seu primeiro PR aqui no... No Kubernetes. Eu vou jogando as coisas numa planilha aqui enquanto isso, tá, Panato? Os nobs. Os nobs. Tchuriu, tchuriu, tchuriu. Não. Tchuriu. 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 Que mais? Que mais? Que mais? Onde estamos? Onde estamos? O PR-936. Ah, tá. Então tem o 938 também. Beleza. Calma aí. Eu vou dar um refresh aqui. O 938, você falou? O 938 ainda não mergiou. Ah, você tá botando só os que deram, perdi. Aham. Por enquanto, sim. Vamos ver, estamos mensagens não lidas. João, tá. Vamos tentar de novo. É, às vezes demora o processo. Às vezes o Tide não tá rodando o check CLA, tem que esperar o próximo ciclo. Você chegou a mandar um check CLA nesse novo aqui? O qual? Esse aqui, há cinco minutos atrás. Vamos ver se ele... Estranho. Você falou que o 938 foi o último, né? Beleza. O último que eu recebi. Ah, tem mais um aqui. Ah, não. Já deu merge agora. Deu merge o 938. Tá. Wesley. Tá. Pessoal que tá tentando fazer a assinatura aí, como é que tá? O que que vocês... Tá com dificuldade? Deu certo? Alguém quer que espere mais um pouquinho? Ah, beleza. Ana, você tá recebendo isso porque você tá tentando fazer o push, provavelmente, num repositório que não é um fork seu, tá? Então, você deve tá tentando fazer direto pro repositório. Você teria que tá fazendo assim, você tem que fazer um fork, né? E aí, do fork, você tem que mandar. Talvez, pessoal, uma solução, pra quem quiser, não quiser perder tanto tempo com Git, seja usar a interface aqui do... Seja usar a interface aqui do GitHub. Então, vocês podem tentar. Ah, se vocês já estiverem com o CLA assinado, vim um add new file, create new file aqui, né? E aí, ele vai falar qual que é o nome do arquivo que você quer e onde você quer salvar. E aí, quando você... Não tá mostrando isso na tela, isso que tu tá mostrando. Ah, eu tô na tela errada, né? Desculpa. Eu preciso do... Vamos lá, vamos fazer de novo. Então, eu tô aqui no diretório, aí eu posso vir aqui e dar um add file, create new file, né? E botar meu nome aqui. Então, por exemplo, ricardo-cats2.md. Tipo, testando pela interface web. Na hora que eu fizer isso aqui, eu boto um commit, né? Novo teste. Eu dou um propose new file. Ele vai perguntar o que eu quero fazer. Se eu quero criar um pull request. Então, ele faz um fork pra mim, né? Dentro do meu repositório, se eu não tiver ainda. E aí, ele permite eu vir aqui e dar um create pull request. E aí, ele vem normal, tá? Então, quem tiver tendo alguma dificuldade com o Git e tal, eu esqueci. Eu devia ter falado isso mais no começo. Mas, tenta fazer pela interface web. Só é ruim depois se, tipo, ah, faltou uma assinatura do commit. Ou precisa fazer um rebase. Alguma coisa assim. Então, mais pra frente. Quando vocês quiserem entrar, mexer mais com essa parte de contribuição. É importante ter um pouquinho do básico do Git. Beleza? Dá pra assinar pela interface do GitHub também. Então, show de bola. Maurício, você pode participar só uma vez, tá? Você não pode... Eu ia dizer aqui. Eu já tinha visto isso. Ah, mas aqui é um... É um fixe de verdade, né? É um fixe de verdade, né? Já corrigiu um troço bacana. Valeu. Mas você continua tendo só um ticket pro sorteio. Deixa eu ver aqui. Eu fiz até o 938, foi isso? 938 foi o Wesley. Beleza. Bom. Quem que tá fartando aqui? Lucas. João. Será que agora vai? João, você conseguiu fazer o seu? Cheque-se ele aí. O bot às vezes tá num momento não muito bom da vida. Deixa eu ver os detalhes aqui. O que ele tá dando de reclamação. Então, vamos tentar dar o aprovo e coisa pra ver o que acontece, se ele não passa. Esse aqui, ele tá com o required, né? Ele vai dar... Mas sim, a gente pode também... Deixa eu ver aqui. Você conseguiu fazer esse commit novo aqui, Luiz? Vamos dar um check-sele aí de novo aqui. E ver se ele... Ah, sim. Aqui, Luiz, tem o seguinte. Como você fez dois commits, três commits, e você só assinou no último, o que você tem que fazer aqui é o seguinte. Você tem que fazer um rebase. Sugestão, tá? Fecha esse PR e abre um novo mais fácil, pra gente não perder muito tempo juntando os três commits em um, em um só commit assinado. Beleza? Vamos ver. Lucas, já assinei, mas não tá rolando. Vida que segue. Vamos ver aqui. A gente tem que te ajudar, pô. Se não seguir agora, de qualquer jeito, a gente vai... Lucas. Lucas Barbosa. Por que ele tá reclamando aqui? Ele está reclamando que também, ó. Seu commit tá faltando usuário, tá vendo? Então, é a mesma coisa, tá? Provavelmente o GitHub não tá configurado... O Git não tá configurado direitinho. Então, faz o seguinte, Lucas. Faz pela interface web também. Vamos ver se pela interface web... Acho que pela interface web ele pega o usuário certinho já. É, o mesmo caso aqui pro... Pro PR941. Eu não sei... Mesma coisa. Eu não sei dizer teu nome aqui. Eu posso errar. Iaçu é... Mesma coisa. É. Vamos dar mais cinco minutinhos, pessoal. Aí, assim, só pra quem não conseguiu fazer... Faz pela interface web. Vê se pela interface web funciona, tá? É... Avisa a gente aí. O pessoal que não conseguiu. E aí, a gente vai... Faz esse sorteio. Vê. Vamos tentar ser justo aí com todo mundo também. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ana Lúcia mandou... A pergunta pro João aqui, que ele disse que assinou, é... Tu assinou com o mesmo e-mail que tu tá usando aqui no GitHub? Eu acho que no caso do João, o problema dele é que ele tem três comites lá, né? E aí, um dos comites, os outros comites podem não estar assinados. Não, não. Do João, o primeiro lá que... Converge, não é? É. É, então. Aqui, ó. É, aqui tem três comites. Não, só tem um comite. É. Verdade, né? Esse daqui é... Tem que ver se assinou com o mesmo e-mail que tá no GitHub. Tá no... Boa. Assinei com a opção de login do GitHub. É, mas mesmo assim, se tu tiver dois e-mails configurados no GitHub, ele só vai pegar o que tu usou pra assinar. 939. Vamos ver o 939. 939. Neto. O que que estamos errados aqui no seu? Ah, você tá com... Ai, você tá com o Easy CLA e não tá com o outro. Por que que você não tá com o outro? Precisa assinar o... O... O CLA, o antigo, tá, Neto? Assim, esse daqui, ó. Cadê? Ele deve ter em algum lugar aqui. Tem que seguir esse processo aqui, tá? Eles ainda não migraram pro novo. Então, isso aqui realmente tá um pouquinho... A gente... A gente, infelizmente, pessoal, a gente pegou o Contributor Summit bem no meio da migração de um CLA que é difícil, que é esse antigo, pra um que agora é só clicar no botão, né? Então, realmente, isso aconteceu. Mas, se você puder, assina por esse antigo aqui também e aí a gente checa ele de novo, tá? Vou dar até um check CLA aqui, ver se ele... Qual que é o teu... O teu... O request, Ana? É o número... O da Ana, eu já provei, já. Ah, então é. Então tá ok. O da Ana, eu já provei. Aí tem... Vamos lá. Lucas Barbosa. Agora sim, ó. E, beleza. Enquanto isso... Você vê esse daí, Panato? Eu vou botando nas planilhas aqui. Eu tô esquecendo. O último que eu fiz foi o 938, do Wesley. Então, temos o do Maurício não vale mais, o da Ana... O da Ana Lúcia de Faria. Massa. Bacana, legal ver. Agora que você botou esse do Lucas, eu já vou colocar lá também. Lucas Barbosa. Aí, Lucas, como o seu antigo ficou aberto sem, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um outro comandinho, o barra close, certo? Pra não dar conflito. Então a gente fecha. Esse aqui, assumindo que... Assim... Close... Qual que é o outro? 9... 4... 3... 4... 4... 3... Isso. Porque... Algumas pessoas podem perguntar, que já me perguntaram uma vez no passado, por que que a gente usa o barra close e não aperta o botãozinho de close, né? Porque a grande maioria das vezes, a gente... Quase ninguém tem acesso aos botões mesmo. Tanto de merge como de close. Isso é só pra quem tem poderes de, vamos dizer assim, são owners do repositório ou são administradores do repositório. Então é por isso que existem esses comandos, que aí o bot tem esses poderes e ele pode fazer isso pra nós. Tanto tem o barra close, como tem o barra reopen, pra reabrir alguma coisa. Então tudo isso, porque a gente não tem, as pessoas não têm acesso aos botões de fechar, reabrir e essas coisas no GitHub. Por isso que existem esses comandos. Beleza. Bom, vamos lá. A gente tem aí 1, 2, 3, 4 que a gente não conseguiu aprovar. O pessoal que está com o... O pessoal que está com o CLA aqui pendente de um commit novo, vocês vão conseguir fazer pela interface web aí, que está com o missing username. O Neto precisa assinar o CLA aqui. Vamos ver aqui, tem um PR novo. Tem um novo. Tem dois novos aqui. O teu de novo e a sua, tá falhando, tá faltando o GitHub user. E a check CLA, é o de José Neto, também tá faltando. Tá faltando assinar o CLA. Bom, eu acho, Ricardo, pode ser algum problema no CLA, tá? Pode ser. Se as pessoas já assinaram e está falhando. Eu acho que dá para botar esses outros que submeteram o PR também para analisar. Vamos colocar sim, então vamos lá. João Paulo... Converge, converge, beleza. Wenderson, deixa eu puxar aqui. Legal. Aí depois eu preciso só aprender como é que faz um sorte aqui no Google Sheets aqui. Quem que é engenheiro de Google Sheets aqui para me falar qual que é a função certa para usar? Tem um site não. Tem? Tem um nome alfabético. Não, José Neto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só puxar o seu nome aqui. Não, pô, não é sorte de ordenar, é sorte de sorteio. Não, mas tem uma que a gente tira aqui uns números aqui e era isso. Eu lembro que tinha um random qualquer coisa que fazia aqui. Acho que isso está... É, tem um sorteador aí, ó. Achou um. O pessoal botou aqui. Ah, querendo dar over-engineer aí. Qual é que é? Quer fazer over-engineering, hein? Não, eu não quero. Só me diz quantas entradas tem. Tem 14 entradas. Tem 14, tá. 14 entradas. A gente quer sortear 10 números. 10 números. Tá. Calma aí, deixa eu só... Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu tirar aqui uma linha. Então, vamos lá. É verdade, né? Eu podia só sortear números de uma besta, eu aqui. Vamos lá, tranquilo. Ah, tem mais um. Entrou mais dois aqui. É. Dá um corte aí, né? É, vamos fazer o seguinte. Esses últimos dois aqui, ó. Então, a gente vai parar aqui no... No do Luiz Knob. Tá? Acho que o do Luiz... Luiz, você já entrou, não entrou? Não, né? Não. Tá, aqui é fast time. Beleza, então, ó. A gente vai parar agora. Eu vou dar um refresh aqui e vou falar, paramos no 945. Beleza? Beleza. Então, deixa eu pegar aqui esse daqui da Samile. Samiev. Vamos lá, aqui o nome. Samiev. E o último vai ser o do Luiz. Luiz Knob. Luiz de Knob. Beleza. Então, fechou? Eu vou só aprovar esses dois aqui também para entrarem, mas os que também não entraram... O Panato foi muito mais rápido que eu. Beleza. Então, Panato, a gente tem aqui na planilha... Eu vou descompartilhar essa tela aqui e vou compartilhar a planilha para vocês, tá? Para ser justo. Todo mundo mandou o sorteador aqui. Eu vou usar o sorteador, então. Deixa eu... Vou botar um lado a lado. É, eu conseguiria no Vivaldi aqui no Chrome não, então eu vou compartilhar a janela inteira com vocês aqui. Deixa eu compartilhar a minha janela inteira. Ah, peraí. Oi. Ah, tá bom. Você me avisa? Tá bom. Tchau. Tá. Temos aqui, então, a planilha, tá? Ela tá por ordem, na verdade, de chegada dos PRs, então, para não falar assim, ah, ordem alfabética e tal, tá por ordem de chegada dos PRs, tá? Então, a gente tem aqui, ó, de 1 a 16, beleza? E aí nós temos o sorteador aqui, que eu quero sortear 10 números entre 1 e 16. Panato, você é o meu fiscal aqui, tranquilo? Sim. Tá. Aí eu vou pedir para mostrar o resultado em ordem crescente e não, visualizar o resultado somente ao clicar e adicionar a contagem de crescimento. Fica mais fácil para a gente... Beleza. Posso sortear? Pode. Deixa eu ver. Alguém, temos alguém aqui reclamando alguma coisa? Não. Sorteio de nomes, a gente... Aí... Vamos ver aqui. Não chegou mais nada. Beleza. Então, cadê? Sorteador. Sortear agora. 1, 2, 3, 5, 7... Caramba, como é que eu vou fazer para copiar? Não tem como eu copiar essa lista sem salvar esse resultado. 1, 2, 3... É, pois é. Então, vamos lá. 1, 2, 3... Pinta de verde. Pinta de verde. Aí eu vi que era o 5. Pinta de verde também. 5, 7, 8, 9. 5, 7, 8, 9. Beleza. Aí temos 11, 12, 15. 11, 12 e 15. Então, 11, 12 e 15. Beleza. Pessoal, então, esses são os números que foram sorteados. Essas pessoas que estão aqui, tá? Eu vou pegar ou pelo e-mail... Desculpa, aqui está no comit. Ou eu vou tentar dar um ping no Slack, alguma coisa assim. E vou passar o código para vocês. O código, ele é... Como é que fala? O código, ele é... Na verdade, ele é um código que ele é... Ele é reutilizável, né? Na verdade, 10 vezes. Então, eu vou passar o código para vocês. Por favor, usem para vocês. Não registrem o nome de outras pessoas. Porque se não, a CNCF puxa e tira você e a outra pessoa. É um acordo que eu fiz com eles lá. Quem não ganhou e quiser... Pô, eu queria ir para o... Queria ver, participar do Cubicom e tal. Mas não tenho condições, né? 75 dólares e tal. Me chama no Slack. A gente conversa. Eu vou conversar com a CNCF sobre isso também. Para ver como faltou tanto assim. Pessoal, será que rola um ou outro ingresso? Será que rola um ou outro patrocínio? Amanhã, temos o KCD. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que participou. Ficou até o final. Espero ver PRs de todo mundo aí. Fico muito feliz de ver a comunidade brasileira crescendo dentro da contribuição do Kubernetes. É muito legal. É muito bacana, tá? Então, deixa eu até parar o sharing aqui. Fico muito feliz pela participação. A gente teve picos aqui de quase 60 pessoas nesse evento. Então, muito legal. E aí, amanhã, temos o evento. Temos o KCD, evento principal. Participem. Vai ter alguns sorteios lá também, que eu não posso falar agora. Mas tem alguma coisa a ver com uma certificação. Mas, sei lá, né? Estou brincando. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem no Slack também. Podem me dar um ping. As pessoas que ganharam estão com os nomes lá. Eu vou tentar chamar lá pelo GitHub e tal. Mas, se por algum acaso eu não achar o e-mail, ou se por algum acaso eu não achar o nome, entre em contato comigo, me dá um ping no Slack, só para facilitar um pouco a minha vida. E aí, eu vou passando os códigos também. Eu podia ter pedido para ter colocado o e-mail no PR, mas aí ia ficar o e-mail de vocês lá. Vocês iam começar a receber um monte de spam. E é isso, pessoal. Obrigado e até amanhã. E cuidem-se. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu não sou muito bom palestrante, mas... Ah, é sim. E amanhã tem KCD, a gente vai fazer uma abertura rapidinho. E aí, um bom evento. Vocês vão ver mais um pouco da gente amanhã, mas vai ser bem pouco. Eu prometo que amanhã vai ser as pessoas que importam mesmo. Valeu, pessoal. E o que o Ricardo falou, se quiserem tirar dúvida ou outras coisas, também podem entrar em contato comigo. Mande mais pelo Slack, que eu sou mais responsivo lá também. E quem quiser ir para o Cubicom e não tiver como bancar, entre em contato comigo, tá? Entre em contato com o Carlos. Eu vou ver o que eu consigo fazer com a CNCF. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Valeu, abraço.